Fala galera, Marques da Era, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Let's. Bom galera, final de semana né, bem? Sexta-feira galera, já começo desejando um ótimo final de semana pra você e pra sua família, pra todo mundo né, bem? Bom galera, é o seguinte, vamos continuar o nosso ridezinho aqui né, tô com um luxinho de uma base, eu acabei de ridear ali. Infelizmente acabei não gravando, eu coloquei pra gravar né, mas só que alguém me ligou né, tropa? E aí eu acabei parando de gravar e eu acabei esquecendo de colocar de volta pra gravar né. Mas enfim, vamos continuar rideando. Esperando as mãos a terminar de fabricar aqui, tropa, a gente vai ridear logo. Esse cara tá online, eu acabei de ver ele saindo de carro aqui né. Ah, tem um gabinete aqui fora ó. Meu Deus, pode ficar batendo sozinho, meu Deus do céu, que brilho é esse? Ai, dois gabinetes, meu Deus do céu. Eu ridear aqui logo galera, porque isso aqui eu já me lasquei muito com esse dele, tropa. Você ridea a base, e aí depois você não consegue colocar seu gabinete né, tropa. Porque você ridea o gabinete da base, e aí pega o gabinete que tá do lado de fora né. E aí você não consegue trancar a base, os caras vem, quebra a base, te mata, pega seu luxo e tudo né. Aí tem uma base gigantesca aí na frente, só que ela já tá de estilo, né tropa, por dentro, e aí eu não consigo ridear mais. Veio as 10 bombas. Ah, vamos, cuidado com esse troço. Eu falei que explodia. Hoje faltou bomba ainda, faltou duas né, uma só. Beleza, agora já vai explodir. Beleza, explodiu. Cadê o gabinete, hein? Cadê o gabinete, gabinete? Embarou. Bom galera, como vocês viram, teve a atualização aí né, tropa. Mas infelizmente não tiraram esse bug do dano né, tropa, que não dá dano na base. Infelizmente não tiraram né galera, mas eu já esperava isso né, tropa. Eu já imaginava que eles não iam tirar, porque do leste não adianta galera, eles já abandonaram o jogo mesmo, tropa. O jogo foi literalmente abandonado. A única coisa que eles vão fazer galera, é trazer skin né, eles vão tentar arrancar dinheiro da galera e o máximo que der, até o jogo abrir falência de vez né. Beleza, o que mais? Ah, tem uma cama aqui, achei que era minha. Na verdade eu deixei pra quebrar depois e acabei esquecendo né, tropa. Bom galera, então é isso né, bem. Amanhã é final de semana, ó, os caras chegam de carro ó. Doido pra pegar a base, ó. É o que eu falo pra você né, tropa. Deixa a base de madeira de pedra ó. Aí eu deixei a ferro no gabinete, dá pelo menos pra poder, é, dá pelo menos pra poder ter trancado né, o onde tava o gabinete tropa. Coloca o loot mais importante ali junto com o gabinete e tranca de ferro né. O 66 ali de cor, de cor, não é de gordura né. Ultimamente tudo que você vai fazer no leste, tropa dá 66, tudo. Se você vai comprar, é, junta, é, peça pra comprar as coisas na tradezone, você vai lá e compra. Quando você olha na mochila, sobra 66 peças. Você pega 100 munição, vai trocar tiro. Você matou o cara, olha na mochila, 66 munição sobrou. É, eu vou continuar, já levo o luxo pra, pra base, tropa. Continuar dando liberação. Tenta nascer, ó, nasci do lado de uma base aqui, tropa. Ixi, será que isso aqui é desse tanto de gente aqui, meu Deus do céu? Ih, tá em DQ aí. Será que é base trap? Quer dizer, base boot? Não, não é base boot não, tropa. Sem porta, será que... Bom, não sei galera, vamos ver. Vai, falta uma bomba. Tem, beleza. Ah, bambam, que dá que explode, fecha a porta pra não morrer na bomba, alfa. Latim. Vixe, meu Deus do céu. Ah, é por isso que tem a... Tá com dano lá pra lá de fora, ó. Vixe, as flores tá entrando em DQ. Vai dar aqui a parte de fora mesmo, ó. Alguém colocou aqui porque já sabia que tava entrando em DQ, né, tropa? Beleza. Eu vou tentar liberar só de nascer na base, pra ficar mais forte. Ainda é que eu corto o vídeo pra ficar... Pra ficar muito chato. Beleza. Pronto, aí damos. Cadê o gabinete? Cadê o gabinete? Olha, ó. Ô, meu Deus do céu, que bug chato. Olha isso, tropa. Cara, o que que custa arrumar um bug desse, tropa? Eu acho que esse bug aí não é difícil de arrumar não, não é possível. Ah, bem. Perdeu a base, ó. O Platinovice, né, bem? Bom, deve ficar alegre hoje, né, tropa? Fica alegre, né, bem? Porque já sabe. Final de semana, né, bem? Olha, tem mais... Ferro no gabinete também, e o Platinovice curou pra base. E ele tá dormindo aí, ó. Não vou nem matar ele, não, tropa. Eu vou ficar com dó dele, tadinho. Vou deixar ele aí no chão. Ah, não, mas isso não tinha ferro no gabinete, não, coitado. Tinha 104 só. É meio preguiçoso também, coitadinho. Deixando a base entrar em DK, a base feita de pedra. O servidor Blood, galera, o servidor Blood, você quebra uma pedra. A pedra eu não lembro quanto que dá, mas o sulfúrio dá 360. Ou 320, não me lembro. A pedra, então, ela vai dar uns mil e pouco, galera. Cada pedra... Olha, bastante sulfúrio. Bastante sulfúrio, 1200. Ah, o Ipalox também, tropa. Vou levar o outro pra base e vamos continuar a liberação, né? Ver que a gente raida mais base. Eu tinha deixado a outra conta já fabricando pólvora aqui na base, né, tropa? Ó, tem dois carinho no repórter. Ah, aqui, galera. Vou raidar a base do carinha ali, ó. Do meu vizinho, né, tropa? Que eu tinha feito o muro. Ele não quis sair, galera. Ele acabou entrando no jogo de novo. Só que a base dele começou a entrar em decay, né, tropa? Fui lá olhar. A base dele já tava amarela. Já separei de ferro. Então eu pensei. Agora é só esperar cair a base. Que ele vai sair do servidor. Já que saiu do servidor. Só que ele acabou logando de novo, galera. E agora ele encheu as forjas de material ali. Eu fiz uma rampa aqui pra ele subir. Ele encheu as forjas dele de material, tropa? E eu acho que ele vai querer restaurar a base, né? Mas só que agora então a gente vai querer... Vou ter que raidar ele, tropa. Eu acho que eu vou gastar umas 50 bombas ou menos, que já tá amarela a parede. Os tetos. Tudo que é de ferro da base, ele tá em parede. Tá de... De amarelo, né, tropa? Tá quebrando já. Então eu acho que umas 40, 50 bombas óleas que eu já raido. Pra quem não sabe, tropa, a bomba óleo na parede de ferro é sem bomba óleo, tá? Ah, beleza. E eu acho que na parede de choux são 400 ou 600 bombas óle, tropa. Acabei no meio aqui. Eu acho que com 40, 50 a gente consegue raidar. Caramba! Então eu tô buscando aos poucos, galera, lá da base pra poder não... Não tem perigo de eu morrer, né? Beleza, quebrou. Quero o gabinete, quero o gabinete. Cadê o gabinete? Ah lá, ah lá, achamos o gabinete, tropa. Acabou, a base é nossa. Nossa, tem bastante loot aqui dentro, hein? Muita forja. Quebra o gabinete, bora? Meu Deus do céu. Faltou uma bomba, olha. Vamos quebrar no bastão também, não. Bastão não, na marretona. Marretona dos deuses, o Thor. Thor do leste. Só se for o torto do leste, não é o Thor. É o Thor de torto. Platino, já ficou tortinho no leste hoje, Platino. Meu Deus do céu, eu tô até imaginando, tropa. Esse final de semana, meu Deus do céu. Eu passei muita raiva com o leste, tropa. Por causa de hack, né? Passei muita raiva, galera. Muita raiva mesmo. Mas é final de semana, né? Então eu vou descontar minha raiva na onde? Platino. Bom, galera, eu não vou nem mexer no loot agora, não. Vou só trancar essa... Quebrar as portas, colocar a parede. Procurar a cama, quebrar a cama. E vou esperar amanhecer, tropa. E poder olhar esse loot junto com vocês, tá? Vou fazer o seguinte, galera. Enquanto não amanhece, eu vou pegar esse loot e vou colocar tudo dentro do baú, tá? Nossa, tem onde cama aqui, meu Deus do céu? Ah, é fundação de pedra. Eu tava interraidado pela fundação. Se caso ele não saísse do servidor, né? Pra não tivesse entrada de queia, né? Toma, marretada na boca. Toma. Se ele tivesse online, eu certeza que ele ia falar... Não, Alfa, não bate com a marreta em mim, não. Bate com o cabo da marreta na minha boca. Platino. Tanto é, Platinovski. É isso aí, galera. Eu vou esperar amanhecer. Enquanto isso, eu vou... Nossa, tem muito baú. Eu vou juntar o loot todo da base. Vou colocar nos baú aqui, tá bom? Enquanto amanhece, tropa. Eu não gosto de ficar filmando pra vocês de noite, tropa. Fica horrível. Eu acho uma merda. E eu mesmo não gosto de assistir vídeo que fica de noite, tropa. No leste. Então, enquanto não amanhece... Quer dizer, enquanto tá de noite, né? Eu vou juntando o loot todo aqui dentro. É aí, galera. Amanheceu. Eu já juntei o loot todo dentro da base ali. Coloquei nos baúzinhos os loot que eu vou levar pra base. O loot que eu vou triturar também deixei aí. Olha, eu dei três baúzinhos, né, tropa? Ó, bastante carvão. Tô precisando de muito carvão, galera. Na base eu deixei só o sulfur queimando, ó. Mais carvão aqui. A arma até agora eu não achei nenhuma, tropa. Olha, ele tinha feito cartão também, né? Não tinha muito loot bom não, galera. Se for contar bem, fazer as pontas, acabei saindo prejuízo, tropa. Mas só que... Pra mim, no caso, foi lucro, né, galera. Não em questão de loot, né? Mas em questão de lugar, né, tropa? Porque a base é do lado da minha, né? Então eu vou começar a levar esse loot embora, né, tropa? Na verdade, já levei a metade, né? Não tá só o restinho que ficou aqui agora. Isso aqui é umas coisas que eu vou triturar, né, tropa? Então não tem porquê se eu... Se eu acabar morrendo com isso aqui, não tem importância nenhuma, né? É uma coisa que eu vou triturar pra pegar peças, né? Peça e pano. Essa roupa, galera... Aí, ó, tapete que eu falava pra vocês, ó. Tem que pegar, galera. Esses tapetes dá 50 pano e 52, né, tropa? Então compensa muito você pegar. Essas roupas também, essas coisas... Sempre que você estiver indo fazer cartão, achou uma camiseta, achou uma calça, pega, galera, pega e tritura, tá? Que sempre dá 10, 15 pano. E os tapetes dá 50, tá? Bom, o muro da minha base agora, galera, eu vou fazer um muro diferente, né? Não vou mais fazer aquele muro simplesinho, galera, normal, porque os caras fazem rampa em volta mesmo, com gabinete, o cara faz rampa em volta. E aí você fica morrendo toda hora ali, né, tropa? Porque ele fica muito visível se o cara estiver lá em cima, né? Fazer o segundo andar da base agora. E aí, cara, daquele jeito ali, tropa, a parede, você pode colocar um rastrador do lado e você fica atirando no cara, né, tropa? Aí você coloca quatro portas, uma de cada lado do muro. Aí, ó, o muro tá pronto. Não tem como o cara colocar escada nem nada. Vou só colocar a janelinha ali agora. E aí já era, né, galera? Dá pra você trocar PVP de boa com o cara. Se o cara pode fazer rampa, o cara não consegue ficar te matando aqui dentro da base. Você coloca um rastrador, setmeador em cada canto da base e ele vai segurar o seu loot caso você morrer, tá bom? Então é isso aí, tropa, o vídeo vai ficando por aqui. Bom final de semana. Tamo junto a nós, valeu e tchau, obrigado. Fui, se inscreve no canal, deixa o like. Tchau. Obrigado.